Bom dia, bom dia Itapoca, hoje é 17h05 de 2023. Levandão, ouvi falar que vão tirar a fiscalização da Brits? Bom dia a todos, eu também ouvi falar, não tenho informações oficiais, se ele vai tirar essa fiscalização ou não, mas se ele pelo menos amenizasse, seria muito bom. Por quê? Porque o comércio Itapoca realmente está parado. E agora, como está após as eleições, é bem capaz que ele tire. É capaz de virar o São Felipe agora, ou seja, o salvador da pátria, digamos assim. Mas essa fiscalização realmente acabou com o comércio da Itapoca. Acabou com os feirantes, acabou com os comerciantes, as lojas tudo vazia, não tem por onde o povo andar. E eu tive informações, eu não vi, mas eu tive informações que essa fiscalização estava sabe aonde? Lá no assentamento Maceió, é mole. Eu ouvi falar, veja bem, o que eu estou dizendo aqui no vídeo. E o que esse carro vai fazer lá no assentamento, ou mesmo lá no Carneiro, como foi filmado ela lá na localidade do Carneiro, aqui em Itapoca, aqui no Ceará. Então seria muito bom que o prefeito tivesse o bom senso, o governador, porque gerava mais emprego e renda para a cidade. Então, só tem a cidade arrecada menos. A arrecadação está lá embaixo, para o município, e é ruim para a cidade, para o próprio município, por quê? Porque o dinheiro não gira. Fica tudo lá, nos interiores, não tem como o povo vir. Bom dia a todos, quem fala aqui é o Evandão de Itapoca.